Salmos capítulo 8 A Glória do Criador Ó Senhor, Senhor nosso, qual admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre os céus. Tu ordenastes forças da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos Teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os Teus céus, obras de Teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e filho do homem para que o visite? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra coroaste. Faces com que ele tenha domínio sobre as obras das Tuas mãos, tudo puseste debaixo dos Teus pés. Todas as ovelhas, bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo o que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, qual admirável é o Teu nome sobre toda a terra.